E aí pessoal, beleza? Eu sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Vamos encerrar hoje o negócio... Vamos encerrar hoje a série do Mega Man no canal? Mega Man 6 pro canal, é agora, hein? Eu vou cortar aqui, mas vou cortar o plot rápido, resolvi resumir pra vocês. O plot do plot do jogo é basicamente se fala que tem um homem chamado Mr. X, que é um novo doutor, que ele criou como se fosse um torneio mundial de robôs, quer dizer... O que ele quer dizer com isso? Ele criou 8 robôs pra querer saber quem é o mais forte, o robô mais forte do mundo. Ele criou 8 robôs, aí no caso ele convidou o Dr. Light pra participar, pra botar o Mega Man junto na competição. Opa! Exatamente, aí é o negócio que ele botou o Dr. Light pra participar, mas o Dr. Light é um pacifista. Ele não aceita isso. Aí o que acontece? Mas o negócio é que o Dr. Light manda o Mega Man lá supervisionar pra ver o que vai acontecer nesse torneio entre eles. Mas é um negócio que acontece com o Mr. X e depois ele meio que se irrita e ele fala que ele reprogramou os robôs pra dominar o mundo, que são os chefões do jogo. Aí o negócio é que esse Mr. X ele fala que vai dominar o mundo e vai um negócio que cabe ao Mega Man agora ter que salvar o mundo outra vez pra variar, né? Aí tem os personagens aqui, tá vendo? Aí tipo, os robôs agora meio que são o Knight, a Mato, tipo, cada robô parece que tem alguma parte do mundo, assim. Agora é o Flame mesmo, primeiro. Esse aqui a gente rebeta no Buster. Esse aqui ficou bem legal esse começo aqui, ó, tá vendo? Que mostra o peso, o ataque, a mobilidade, mostra, sabe? Mais bonito, acho assim. O que ele pode fazer? Aí com o Direcional ele anda, com o B ele pula, com o outro botão ele atira, com o A, como se fosse. Pra baixo, botão de pula, ele dá a rasteira padrão. Segurar o botão, ele concentra e solta, ele solta o Buster. Apertando o Start, a gente tem um Buster aqui, um Sub-Tank. E esse nó, aqui esse jogo vai ter novidade, quando passar essa fase, vocês não vejam a novidade que apareceu. Ó lá, vamos começar. Vocês acham que ele já é chato? Esse capacetinho já é chato, porque ele já tem um padrão diferente, tá vendo? Ele atira meio que pra todos os lados, assim. Isso aqui já é uma coisa que fica um pouco chata, ó. Calma. Aqui dá a rasteira aqui, ó. Agora o negócio é concentrar. Concentrou, atirou. Concentrou, atirou, entendeu? Concentrou, atirou. Qual é o problema disso aqui, quer ver? Eu vou ficar agarrado nesse cara pra você ver. Olha lá, você percebe que ele cuspiu um foguinho naquela parte onde tem um óleo roxo? É tipo um óleo aquilo ali. Quando ele cuspiu fogo, se você cair ali, você morre na hora, entendeu? Por isso que eu falei, tem que ter um pouco de cuidado nessas partes, assim. Tipo, você tem que passar meio que correndo, assim. Tipo, você não pode vacilar, não. Aí, outra coisa, nesse jogo aqui, esse aqui é o Life que recupera bastante sangue. Nesse jogo, o Life é muito escasso. Tipo, é muito raro grupar Life no jogo. É raríssimo, assim. Por isso que a ideia é que você tentar passar assim e tomar muito dano, ó. Você vai ficar pulando aqui, ó. Tá vendo? Ele vai indo. Vambora. Agora o perigo vai ser agora, quer ver, ó. Vem aqui, ó. Vai pra esse bichão, já concentra aqui, ó. Ó, detona, ó. Vai embora. Ó, se caiu no fogo, já era. Morreu. Só ir pulando a paciência, calma. Detona isso aqui. Agora é o seguinte, ó. Detona, espera. Concentra o tiro. Mulher, atira, ó. Toma. Entendeu? Porque aqui é o problema, ó. Aqui eu vou tomar dano. Nossa. Ah, consegui, beleza. Se esse foguinho cair na nossa cabeça, não mata, não. O que mata é o outro. Agora eu vou tomar dano. Aí, droga. Vambora. Beleza, vambora. Descer aqui. Esse bichinho aqui, por enquanto, eu não consigo estourar ele. É só você pular por cima. Mas, inclusive, aqui vai ter uma parte complicada aqui na frente, ó. Calma. Ó. Aí, calma. Uma vez que eu ia dar essa bugada, tipo, ele meio que... Ele computa pro lado. Calma. Beleza, dropou life. Mas o life é muito raro. Tenta evitar ficar perdendo sangue, entendeu? Tipo, o meu conselho é esse. Tenta evitar o máximo. Agora eu vou perder sangue aqui. Não tem jeito não, porque essa parte aqui pra pegar o sub-tanque aqui, quase impossível você não perder sangue aqui, ó. Quer ver, ó. Ah, viu, ó. Aí você pega e sai... Opa. Nossa, vou até voltar pra pegar esse life aqui. Não vai dar, não, velho. Droga. Ah, droga. Me arrisquei muito. Me derruba, não. Porque é que é o negócio que eu respaldo os oponentes é muito rápido nesse jogo. É muito rápido. Rapaz, parece que ele derruba. Deixa eu concentrar aqui. Agora vai ter que ser rápido aqui, ó. Ó, já pegou fogo ali, ó. Bora. Pula. Isso, beleza. O problema é esse que eu cheguei no chefe e esse chefe, eu acho ele um pouco forte. Porque é tipo assim, é que ele fica cuspindo uns fogos, aí os foguinhos você pode atirar nele. Mas quando ele joga um foguinho no chão, é um foguinho que vem subindo as torres, é tipo o escudo dele. Aí você não atinge. E esse foguinho que vem do chão é aleatório. Você tem que dar um pouco de sorte pra não encostar em você, sabe? Tira muito sangue. É capaz de eu morrer uma vida aqui agora, que o meu sangue tá um pouco baixo. Tira um pouco de sorte aqui, cara. Olha lá, o que eu falei, ó. Essas barreiras aqui. Agora você pode atirar, ó. Tá vendo? Ah, essas barreiras dele é um inferno, cara. Tem que tentar ficar um pouco afastado dele. Tentar rezar pra ele não te atingir, ó. Já era, não encurralou. Não deu não. Calma. Opa. É, porque amanhã é você, tipo, pular, sabe? Se não é um pulo que você consegue meio que mapear, ó. Mas não é garantido. Filho, colabora comigo. Não! Vai morrer. Ó. Um tiro, velho. Ah! Falei que ele ia me matar, velho. Nossa senhora, falei. Se você chegar aqui com um life um pouquinho baixo, igual eu cheguei, é porque eu peguei um sub-tank, mas eu não quero agar seu sub-tank, entendeu? Acho que agora eu tô com um life cheio, acho que vai dar agora. Vamos lá. Esse cara aqui, ele é complicado, velho. Ele é um boss, eu acho que ele ficou bem apelão pra ser o primeiro que você enfrentar, sabe? Que a ordem é essa. Acho que ele ficou bem apelão, cara. Pra ser sincero. Ah, tá vendo? Tipo, ele é muito aleatório. Calma. Beleza. Quando ele fica assim é bom. Se ele ficar assim é ótimo, ó. Aí é bom. Se ele ficar assim, ó. O problema é quando ele faz isso aqui, cara. Que é aleatório. Você não tem um padrão, uma distância pra ficar. Tipo, é meio complicado. Ah, meu filho. Fica assim que tá bom. Fica assim que tá ótimo. Isso, garoto. Vambora. Fica assim que você é meu. Já era. Ah! Ah, consegui. É, perdi uma vida cedo, mais cedo do que eu imaginei. Mas tem problema não que se eu vou repor depois. Porque o jogo, pelo menos assim, dropa life com dificuldade, mas vida dropa bem fácil. Vida, realmente a vida tende a dropar muito mais fácil do que o life mesmo. Quer dizer, porque pra mim, tipo assim, a dificuldade do jogo, pra mim, são as fases, as primeiras. Essa aqui, tem uma fase na frente que é a fase do Homem da Planta. Ali é aquela fase complicada. Tem uma parte final ali que é capaz de eu morrer em vida ali também. Vamos lá. Beleza, passei aqui. Agora eu vou lá pro Blizzard Man. Porque o ponto fraco dele é o fogo. Aí é aquele negócio. Começa. O primeiro chefe no burst é mais difícil. Matou o primeiro, você vai usando o ponto fraco daqui pra frente. Olha lá. Frozen Island. Blizzard Man. O mestre da neve. Ah, e aqui o outro detalhe muito bom que vocês perceberam ali. Quando você passa de fase agora, ele mostra a demonstração do poder, você viu? Tem que ter cuidado que isso aqui escorrega, ó. Isso aqui, quando abrir a boquinha, você atira, ó. Isso aqui não, você pode quebrar agora. A bolinha. Ah, você quer me pegar. Essa vida tem uma vida aqui, mas eu não vou riscar pegar essa vida não, cara. Ele realmente é muito arriscado. Literalmente. Vou pegar uma vida ali embaixo. Porque aqui você pode tentar pegar e ele cair num buraco. Espera aqui, sabe? Vou tentar, vou tentar. Vou ver o que que dá aqui. Às vezes você erra o pulo aqui, velho. Você tem que pular muito a ponta, sabe? Ah, consegui. Ô, louco. Consegui, mano. Espera aí que... É, pessoal, meu negócio é... De cá porque eu vou equipar a armadura, que é a novidade do jogo. Vocês vão ver que é da hora que ficou isso aqui. Ó, louco. Pra você passar por aqui por baixo mesmo, porque eu quero... Eu vou pegar outra vida, ó. Ali em cima tinha um life grandão. Vou ignorar ele, porque o outro passa por cima por baixo. Espera aí. Aqui, ó. Você vai equipar o foguinho. Presta atenção. Você vai equipar o foguinho. Cai segurando pra esquerda, ó. Ó, quando o bichinho abrir a boca, você atira, ó. Viu? Bem rápido. Agora vem o trunfo do jogo. O jogo, ele não tem um cachorrinho mais. Agora o cachorrinho virou uma armadura, ó. Você vai equipar ela, ó. Olha o que que acontece no personagem, ó. Ele vai se fundir ao Mega Man. E agora eu tô com uma armadura forte, ó. É o Power Mega Man. O que que o Power Mega Man faz, ó? Opa. Tá vendo, ó. Se você apertar a botão de ataque, ele vai dar um soquinho. Aí se você concentrar, aquela barra encheu, ó. Aí você pode quebrar os blocos, ó. Viu? Aí tem uma vida aqui. Aqui essa vida sempre tem aqui. Aí você pode concentrar e é infinito. Mas aí que tem aquela questão. Tipo assim, é infinito, mas esse ataque ele pega curta a distância, entendeu? Eu tenho vários pontos que você tem que analisar também. Ó, beleza. Toma aqui. Esse aqui é bom pra você empurrar os caras, ó. Calma aí. Aqui por cima vai ter um sub-tank, aqui, ó. Agora essa parte é um pouco complicada. Acho que eu vou tomar dano bem aqui. Não, peraí. Vou ver se eu faço queima aqui, peraí. Ó, esse foguinho você mata esse bichinho na hora, ó. Escarinho. Vai ser agora. Nossa, já era. Ah, droga. Vou tomar veneno. Eu acho que nesse bloco tem alguma coisa. Deixa eu tentar quebrar ele. Geralmente o life do jogo fica escondido nos blocos agora. Valeu que tinha life aqui? Suspeitei. Suspeitei de princípio. Vai ter um bicho bem aqui, ó. Ah, eu sempre erro ele. Eu tento atingir ele, mas a rasteira vai ruim. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, viu? Mas a questão é essa. Você tem que tentar dar uma economizada, porque o fogo é o ponto fraco do chefe, sacou? Eu tô gastando aqui de doido, mas eu vou tentar dar uma economizada a partir de agora mesmo. Vou começar a usar o Buster aqui. Ou o socão. Aqui, inclusive, eu vou pegar outro sub-tank. Esse jogo aqui, ele é a barrotar de sub-tanks. Mas é aquela questão. Ele tem muito sub-tank, mas ele não tem muito life pra dopar, entendeu? Aí vem essa dificuldade do jogo. Aqui, essa equipa aqui, ó. Você pode apertar o botão B pra ele cortar a animação. Ó, aqui. Ih, rapaz, aqui eu vou tomar tiro. Nossa. Ó, é porque eu não quero bater a cabeça lá em cima, entendeu? Ah, aqui é doideira. Pera aí, só que pôr foguinho. Pera aí, ó. Dois tiros, ó. Um, dois, viu? Porque ali, ó. Tá vendo aquele espinho ali, ó? O espinho, se você encostar naquele espinho ali embaixo, já era. Cachão. Aqui vai fazer o seguinte, ó. É mais seguro, eu acho, ó. Equipa esse carinha pra equipar o... Ó, equipa aqui, ó. Dá o soco, volta pra cá. Troca pro Mega Man, pro Mega Man da rasteira. Só o Mega Man da rasteira, ó. O corto não dá não. Ele vai embora. Rasteira. Entra aqui. Pegou o sub-tanque. Tem uma coisa. Vou esperar ele... Vou até esperar ele voltar, que eu perdi tempo. Ó, vambora. Rasteira, rasteira, pula. Aqui eu vou na paciência. Tem como passar de primeira. Eu vou na paciência, ó. Para aqui. Anda mais um pouquinho. Para. Tem como ser direto, assim. Um dash só. Mas tem que ser um pouco rápido. Aqui, ó. Vambora, ó. Esse banqueiro que eles... Que eles detonam com o tempo, né? Eu acho que agora esse chefe, agora eu não vou morrer a vida dele, não. Porque eu... As armas contra os chefes tiram muita vida mesmo. Muita vida. Aqui, ó. Eu vou tentar economizar poder aqui, velho. De vez em quando esses mísseis, quando você estoura um mísseis, ele dropa poder também. Dropa... É que escorrega pra caramba essa parte. Complicada, pera aí. Calma. Posta aqui. Afasta. Quase que eu caio, mano. Escorrega muito isso aqui. Beleza. Entendeu? Porque você tem que ficar longe do banco. Porque o banco explode. Não sei se você tá mandando, entendeu? Vamos ver aqui. Aí você vai equipar o Fire Blast. Eu acho que dá e sobra poder aqui pra matar ele. Se não der, vai no Buster mesmo. Entendeu? Olha lá. Olha o bichinho. Ele é tipo aquele esquiador de neve, assim. Esse negócio, por exemplo, é um saco. É meio aleatório essa parada aqui, ó. Fica no canto. Pula. Ataca. Quando ele ficar nessa bolinha, é a melhor coisa que ele pode fazer pra você, ó. Se ele ficar nessa bolinha, ó. Pula. Sempre assim, ó. É só você ficar no canto. Ó, pula. Tá vendo? Tchau. É bem simples esse chefe aqui. Tanto esse chefe quanto o próximo, que é o da planta que eu falei, que agora nós faz mais difícil do jogo pra mim é essa, com certeza. Porque é da parte final. A parte das molas ali. Nossa, é... Pra se cair ele é dois segundos, velho. Se eu passar de primeira, pra mim vai ser uma vitória. Porque... Nossa Senhora. Vamos lá. Aí eu peguei o B-Ataca. Aí demonstra esse poder do gelinho, ó. Esse poder aí, em alguns chefes, ele é muito bom. Tipo, tem um chef lá na frente que eu vou usar ele. Vai ajudar muito, inclusive. Agora a gente vai no Plant Man. É engraçado porque eu acho, assim, que o Flame Man, o Homem de Fogo, ele tinha que ser forte quanto o Homem em planta, não quanto o Homem em gelo. Tipo, é engraçado que aí ficou uma coisa meio desconexa pra mim, assim, eu achei. Essa fase aqui eu acho uma das fases mais difíceis. Não tem jeito, velho. Essa fase que ela é complicada pra mim do início ao fim, assim. Porque fica vendo esses grilos, ó. Tá vendo? Se você errar o tiro, cara. Isso começa a te quebrar, esses grilos aqui. Vai muito, quebra muito, assim. Ó. Ó. Outra vida, tá vendo? O que eu falei? O jogo, assim, vida, ele tem a rodo. Ele dropa a vida fácil e tem muita vida pelas fases que você pegar, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Tô com três sub-tanks, quatro vidas. Até agora eu morri uma vida só. Beleza. Não faz mal isso aí. Tipo, recupera fácil. Ah, droga, esse cara quebra. Pera, deixa eu ver se eu... Esse cara quebra demais, velho. Nossa, eu vou fazer o seguinte. Vou equipar o foguinho. O foguinho mata ele bem rápido, olha só. Presta atenção. O foguinho é uma das armas mais fodas do jogo, ó. Ó. Viu? Três tiros sem estourar ele na hora, mano. Porque esse cara aqui é chato. Esse cara é muito chato. Ele tira muito life e ele fica na sua fala o tempo todo. Agora vai começar agora a parte difícil que eu falei. Vai começar a partir de agora, mais ou menos. Não, aqui não. Quer dizer, vai começar agorinha. Quer ver? Deixa eu descer aqui. Aqui, esse bichinho é o Edge. O Edge pode jogar. Ele pode jogar sub-tank, pode jogar vida. Ó, aqui, ó. Foguinho, ó. Seis tiros, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viu? O foguinho é a melhor opção que você pode ter aqui. O foguinho. Melhor opção. Por isso que é bom você, tipo, tentar administrar ele. Tipo assim, ó. Aqui eu tô gastando que eu tô maluco mesmo da cabeça. Porque eu meio que sei o que vai vir pela frente, né. Eu tô aqui, ó. Eu sei que vai vir isso aqui, ó. Vai encher um pouquinho. O negócio é não ficar esbanjando muito, ó. Nossa, ele parte complicada aqui. Ó o frame rate, ó. Aqui você não pode segurar o botão de pulo ali. Se você segurar o botão de pulo, ele bate no spin e caixão, velho. Aqui é complicado. Pera aí. Aqui eu vou encher o foguinho, ó. Troca pro fortão. Só ele que pode quebrar esses blocos. Só ele que pode quebrar. Nenhuma arma quebra mais os blocos. Só ele, entendeu? Vai, aumenta o foguinho. Inclusive, agora vai vir aquele macaco outra vez, ó. Aquele macaco gigante. A gente mete seis tiros nele e quebra ele, ó. Ó lá. Um, dois, três, quatro. Opa. Cinco, seis. Pronto. Ah, é agora, velho. É agora. Pelo amor de Deus. Me ajuda agora, velho. Essa parte aqui é complicada porque fica vindo esses visoros, velho. Esses visoros te derrubam, entendeu? Ó, e fica vindo os peixes ainda, ó. Pera. Eu tô com medo. Vai vir um visor, ó. Quer ver, ó. Deixa eu trocar pro Buster aqui. Essa parte é a parte final da fase. Literalmente, ó. Vai vir um visor bem aqui, ó. Ah, viu? Vai ser pulo enquanto a gente decora essa parada, ó. Quase que me derruba, ó. Tem que ficar indo e voltando pra você ficar esperto pra ver se não aparece um peixe pra pular, ó. Tá vendo, ó. Isso aqui é um life, ó. Essas plantinhas, ó. Tá vendo, ó. Cadê o peixe? Ah, eu falei, ó. Você tem que ficar ligado com isso aqui, cara. Senão você tá... Tá no salvo, mesmo. Literalmente. Agora é a parte mais difícil. Com certeza, hein. Acerta ali. Tem que segurar o botão de pulo pra ele pular bem alto, sacou? Ó, o peixe vai vir, ó. Viu? Quase que eu... Ah, eu falei. Eu ia cair, velho. Nossa senhora. Eu sabia, velho. Essa parte é terrível. É que começou no começo não, né? É que começou no começo da fase, velho. É no começo da fase? Não. Não, é o checkpoint. Rapaz, eu tomei um SUS. Achei que começaram no começo da fase. Falei, mano. Essa parte aqui é triste, velho. Essa parte é complicadíssima, eu acho. Vou ter que enfrentar aquele maca com outra vez? Hum, de novo. Vamos lá. Parece que o Fire Blast vai embora. Opa. Vamos embora. Hum, essa parte, rapaz, é triste, hein? Vamos lá. Vê se eu consigo passar. A gente precisa de concentração aqui, velho. Precisa entender aqui que você precisa de um pouco de sorte, porque... Não fala nada, velho. Por quantas vidas eu tô... Rapaz, bicho. É fogo, mano. A parte é terrível, velho. Vamos lá. Vamos entrar aqui e ver se eu passo esse troço agora, velho. Tem que ser agora. Não quero ficar perdendo a vida toda aqui, não, velho. Não quero ficar perdendo a vida toda aqui, não. Vamos lá. Ah, droga. Aqui, pô, foguinho. É o único negócio que o foguinho tá indo todo pro saco, né? E esse tiro que não tem como esquivar? Esse tiro aqui, apelão. Rapaz, o que que eu faço aqui, velho? Vou tentar usar o poder de gelo, velho, que é o ponto fraco do chefe. Mas vou ver se, tipo, meio que ele limpa a área, tá vendo? Mas tira muito pouco, velho. O foguinho, o foguinho, ele mata na hora esses bichinhos, ó. Acho que apareceu esse peixe que me detonou, velho. Facilo, mano. Ah, de novo, cara. Eu esqueci desse peixe, mano. Vamos lá. Tem que ser agora, velho. Tem que ser agora. Bora. Opa. Nossa, passou o pubar certinho, velho. E o fogo indo embora? Tá triste aqui, velho. Tá triste a gravação já, hein? Ai, 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 velho. Espera. Bora. É agora ou nunca, velho? Faz. Ó, a visual nojenta vai ter um peixe aqui. Vai ter um logo em seguida. Agora eu liguei aqui, ó. Calma. Mas não vai ter. Rapaz, é muito peixe que vem. É muito peixe que vem. Você tá maluco, bicho. Olha só. Isso aqui é um absurdo, cara. Esse aqui. Esse level design foi feito pra te quebrar isso aqui. Efeito não. Cadê os peixes? Vai ter outro aqui? Vai ter outro aqui. Mais um negócio é esse que a parte difícil... Eu não enxerguei ainda a parte difícil que eu falei, cara. Ah, droga. Olha lá o peixe, ó. Ah. Não é agora. Não, me derruba, não. Mata ele. Ah, foi. Ah, mas eu tô sem poder. Como é que eu vou matar o chefe? Não, pera aí. Ah, no chefe, no gelinho. É no gelinho, pera aí. Rapaz, eu tô com uma vida. Beleza. Nossa, rapaz, que alívio, cara. Que alívio. Normal, pessoal. Mas essa parte é triste, velho. Essa parte que eu não gosto daquela parte, não, cara. Já que eu falei, ele é simples porque... É só você ficar no cano da tela. Presta atenção, ó. Ele vai começar pulando, geralmente. Ó. Você pula, atira. Deixa eu ficar nesse canto aqui, ó. Ó. Pula, atira, vem pra esquerda. Fica sempre no cano da tela, ó. Ele vai pular, ó. Viu? Aí você pula, atira, volta pro cano da tela. Só isso. Ó, de novo. De vez em quando você dá um azar que ele pula pra cima de você. Mas é muito raro isso acontecer, ó. Quer ver, ó. Tá vendo? Geralmente ele pula pra trás. Você só pode atingir ele quando ele tá sem o escudo, entendeu? Ó, agora, quer ver? Ele vai vir pra cima, ó. Se você ficar bem no cantinho, ele não te pega, viu? Ali, ó. Tchau. Pronto. Passei uma das fases mais tensas pra mim. Cara, aquele final é triste, mano. Mas agora eu vou pegar o Power Up que vai ajudar muito. Vocês vão ver, ó. O Power Up do Jet que ele pode voar. Tá na capinha aqui embaixo. Embaixo da câmera aqui, ó. Essa capinha que ele tá voando é essa roupa que eu vou pegar agora. Vocês vão ver, ó. Olha lá, ó. Aí eu peguei o Plant B e o Rush Jet Adapter. O Rush Jet é tipo... É literalmente um jetpack. É um jetpack infinito que você pode usar durante poucos períodos. Mas você pode... Ele sempre dá o recharge automático. Agora toma Hawkman. Agora é o Homem Indy. Agora eu tô bem mais safe porque agora... Porque agora, assim, as fases tem buraco, mas não tem tanto assim, entendeu? Tipo, dá pra segurar mais as pontas. Olha só, ó. Que maravilha é o Jet, ó. Você equipa ele, ó. É a mesma coisa do Sokão, mas é diferente dele, ó. Tá vendo aí? Ó. Se você pular e segurar o botão de pula, ó. Ele vai voando, ó. Aí vai gastando aquela barrinha, mas ela enche, ó. Tá vendo? Você vai administrando, ó. Tá vendo, ó. Mas ele vai sempre caindo, ó. Tipo, tem uma gravidade em cima dele, assim. Aí é só pra isso que o Jet serve. Mas, pô, ele vai ajudar muito lá pra frente, ó. Vai ter partes que eu só consigo acessar com o Jet, tá bom? Aqui, ó. Você pode quebrar aqui com o Sokão. Inclusive, aqui vai ter um Sub-Tank nessa parte que eu fiz já. Vou começar a dropar vida agora, irmão. Porque ali atrás eu perdi vida, bambule. Aqui, ó. Vai no Sokão, ó. Toma. Toma. Ó o Sub-Tank aqui, ó. Viu? Por isso que eu falei. Por isso que eu falei. Que essa ordem que eu tô pegando é a ordem boa pra você tirar o jogo. Que você chega nas fases com os itens certos pra você quebrar as áreas e quebrar os negócios e conseguir pegar os equipamentos, sacou? Por exemplo, se você vier nessa fase sem o Sokão, você perde aquele Sub-Tank ali. Tipo assim, entendeu? Opa, esse aqui é chato pra caralho. Pera aí. Se eu passo aí, tô matando isso aqui. Opa, esse aqui pode ser no Sokão, pode ser no Buster. Inclusive, dá pra matar no Foguinho bem mais fácil, ó. Vê aqui, ó. Lá, viu? Foguinho é tipo uns 3, 4 tiros de Foguinho e você detona ali na hora, velho. Agora aqui pode ser no Buster rápido ou atirando com o Sokão, ó. Aqui, ó. Ó. Pode atirar bem rápido, ó. Vai atirando, ó. Porque aquilo ali não te mata, mas tira a Life, entendeu? E é chato que vai te empurrando pra trás. E você tem que ser pra avançar. Que você fica voltando e fica dando respawn infinitamente aquele carrinho. Pronto, aí. Tipo, eu cheguei com o Checkpoint, ó. Aí vem o Poderzinho. O que eu posso encher aqui? Vou encher o Blast de Fogo mesmo. Deixa eu ver aqui. É, tô com uma vida e 4 Sub-Tanks. Eu queria mais algumas vidas aqui agora. Porque agora eu fiquei um pouco tenso. Inclusive, vai ter uma... Acho que vai ter uma vida aqui agora, ó. É também essa parte aqui em cima. Você pode acessar com um Jetpack aqui, ó. E outra. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Tá vendo que ali embaixo, aqui embaixo do Plant, aqui, tem uns 4 quadradinhos? Aquilo ali é o Beach. Aquele robôzinho do 5. Aquele passarinho. Durante as fases, geralmente agora as fases vão ter meio que duas rotas. Tem uma rota que você pode acessar. É uma rota mais difícil, mas é a rota... Assim, tem uma rota mais difícil. Mas quando você chegar nessa rota, você vai enfrentar o chefe da fase. E pela outra rota, você vai enfrentar também o mesmo chefe. Mas a diferença é que se você matar o chefe pela rota mais difícil, você vai desbloquear uma letra. Por exemplo, aí cada chefe que você mata agora, vem uma letra. Letra B, letra E, letra A e letra T. Quando você desbloquear as 4 letras, você vai desbloquear o passarinho lá pra você usar. Aquele passarinho que você chama, ele vai atacando os oponentes, entendeu? E eu pretendo pegar a rota certa pra mostrar pra vocês como é que é, ó. Você vai equipar o Jet bem aqui, ó. Só voar, ó, e subir. Vambora. E aqui, no caso, esse caminho aqui... Geralmente, quando o caminho é mais difícil, ele tem mais benefícios pra você, ó. Só se vir aqui, ó. Segura o botão de pulo, voa, cai. Segura, voa, solta. Esse aqui é o pulo mais difícil, ó. Tem que segurar até o final e cair certinho. Agora vai embora. Pulou. Parou. Pulou, parou. Aqui, ó. Ah, tá vendo, ó. Energy Tank, ó. Energy Tank eu achei que tinha uma vida, né, não? Porque é indiferente do Clube Cheio mesmo. Vambora. Geralmente, você corta um pedaço da fase, tá vendo? Sempre assim. Se você imaginar, no caso, aquele ali foi só pra pegar o Energy Tank, aquela parte. Mas vai ter mais... Dois caminhos pra você ver mais pra frente pra enfrentar os chefes. Ah, esse cara aqui tinha um esquema pra passar ele sem tomar dano, velho. Vacilei. É, eu podia ter que parar o foguinho. Mesma coisa. Eu podia ter que parar o foguinho e matar ele rapidinho. Foi pau de atenção mesmo. Peraí. Tá difícil o quê? Tá difícil o quê, filho? Peraí. Aí, vambora. Pô, tá difícil achar a arma aqui. Ó. Tá vendo? Quatro tiros é veneno, mano. Ah. Arma de força do jogo aí ficou muito overpower. Aqui, ó. Passar por baixo aqui, ó. É o caminho certo. É o caminho que eu vou pegar a letra. Você vai ter que ir pau de edge e passar por baixo. Presta atenção, ó. Ó. Pula e segurar o botão de pulo. Cuidado com o bichinho que tá atirando lá, ó. Ó. Vai por aqui. O problema vai ser agora, ó. Eu vou tomar dano aqui, né, gente? Não. Cai aqui. Espera. Vai embora. Entendeu? Sobe, meu filho. Não faz mal tomar dano, que aqui agora na frente vai ter um life gigante pra pegar, ó. Ó. Aqui, ó. Se você cair aqui, ó. E voar. Só não cai no espinho, né? Ó. Aí você vai voando. Passa por cima, ó. Porque aí quando você pisar no banco, ó. Se você passar por baixo, é capaz de você bater a cabeça no banco e cair no espinho. Pô, morreu. Esse chefe aqui, o ponto fraco dele é a planta. E a planta é um escudo que fica te rodeando. Pra você atingir ele, você tem que, tipo, meio que quase encostar nele. Esse chefe é um pouco difícil, cara. Às vezes depende de um pouco de sorte nele, eu acho. É capaz de que eu gaste um sub-tanque ou não. Vamos ver. Porque eu tô com uma vida. Não quero ter que dar game over, sabe? Vamos ver se eu preciso de um pouco de sorte nele, ó. Tá vendo, ó. Você usa o escudo. Sai de cima de mim, cara. Olha como é que ele apela, ó. Vai embora. Ah, pelo... Acabou, já era. Vou ter que ir no buster. Vou gastar o sub-tanque aqui, velho. Não quero ganhar game over no jogo, não. Se eu ver que eu vou morrer. Isso! Vamos embora. Isso que eu falei, cara. Porque quando chegam esses chefes, assim, que... Quando chegam esses chefes, assim, que eles dão... Que eles... Que eles são chefes que você tem que praticamente encostar neles pra atacar, são mais complicados. Porque eles encostam e você tira muito life, velho. Mas muito life mesmo. É mesmo. O que eu tô pensando aqui? E se eu der game over, qual é o problema? O game continua infinito mesmo? Nunca é questão que volta do começo da fase, né? E aí é triste. Ah, essa arma aqui é arma contra o último chefe lá. O finalzão mesmo, você tem que tentar com essa arma no talo pra quebrar o chefe bem fácil, que é o machadinho. A gente vai no Yamatome, que é o homem samurai, tipo... O lanceiro lá, ó. É a fortaleza impenetrável, o mestre da lança. Ó o cenário japonês. Ó o massa, rapaz. Detona esses bichinhos aqui, ó. Aqui você pode esperar ou pode usar o foguinho pra você quebrar ele, ó. Eu gosto de esperar pra economizar, assim, economizar a arma o máximo que eu puder, ó. Vai ter... Aqui já tem um secreto bem aqui, tá vendo aqui? A parede quebrada. Mesma coisa. Você vai equipar a armadura. Concentrou. Toma. Aqui já vai ser um caminho que vai pegar outros sub-tanks, se não me engano, ó. Aqui você mata no Buster. É bem mais simples, eu acho, ó. Presta isso aqui pro Buster. Quando a gente tiver com a lança rodando, você não atinge ele. Quando ele parar, você quebra. Mas, ó. Para. Volta. Tá atirando bem rápido, sacou? Esse é mais fácil, mas vai ter um lá na frente que é um pouco mais complicado. Mas vai ser um jeito de passar nele. Vou ler, vocês vão ver, ó. Ó, vem pra cá. Tem um life aqui. Inclusive vai ter um chefe aqui. É um sapo. Mesma coisa. Equipe o fogo que é veneno nele, ó. Na hora. Vai quebrar ele facinho, ó. É um sapo grandão aqui, ó. Ó. Você vai ter atirado tipo isso no olho dele, ó. É um tiro por vez, calma. Mano, quatro tiros é veneno. Acabou. Tem um tiro. Sub-tank, ó. Toma. Faz um sub-tank pra conta aí, ó. É assim, vai tendo acumular o máximo de sub-tank pra quando chegar na parte final do boss rush. Que ali, realmente, que às vezes o chefe dá uma apelada doido ali. Do nada, você começa a apelar. Você fica esperto, ó. Tá vendo? Eu tô com seis sub-tanks e uma vida. Tá, minha vida. Ai, minhas vidas. Ah, queria mais vida, mas é uma tristeza. Vamos lá. Aqui, tá vendo? Ali por cima seria o outro caminho. Eu passei por um caminho bom, no caso. É um caminho que você pega o sub-tank, ele é mais fácil, entendeu? É um privilégio de você chegar aqui com o Air-Up, sacou? Aqui, vai usar o foguinho, ó. Na verdade, nem precisa do foguinho. Só usar o jet, ó. Pula e vai voando, ó. Segura. Basta por cima, ó. Caminha por cima, entendeu? Mesma coisa aqui, ó. O jet e essa fase é maravilhoso, ó. Segura o botão de pulo. Vai embora. Entendeu? Aqui vai ser um pouco mais complicado, ó. Calma. Posiciona aqui. Detona. Desce. É, mas não tão complicado. Só que demora mais um pouquinho mais do que o outro, entendeu? As aqui é a moleza. Agora, por cima que é o caminho certo. Por cima a gente vai pegar a outra parte, entendeu? Achei como é que tá meus poderes. Ah, eu não vou usar mais nada. Eu vou ficar assim mesmo. Só toma um olhar com esse bichinho aqui, ó. Ó lá. Porque eles dão o respawn dele muito rápido, cara. Se você sair um milésimo da tela e voltar, eles aparecem. Mas muito rápido. Chefe aqui é no machado. De vez em quando ele dá umas apeladas, porque o machado faz curva. Aí, de vez em quando, se o machado não acerta ele. Então, vamos ver. Tomara que eu mato ele sem gastar sub-tanque aqui, né? Porque vida eu não quero perder mais, não. Eu já perdi muita vida. Chega. Chega, vida. Chega, Brasil. Chega, Brasil. Ó, começou bem já. Começou um padrãozinho lindo já. Eu errando. E quando ele faz aquela parada de uma barreira, entendeu? Olha. Hum, já era. Quebrou todinho. Ai. Calma. Mas tá me detonando todinho, velho. Vambora. Consegui. Sem gastar sub-tanque. Vambora, Brasil. Vambora, Brasil. Plim, 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 plim. Vambora, Brasil. Já era. Aqui eu vou pegar também. Eu peguei a letra E. Cara, eu passarei nesse jogo. Na real, eu não vou usar praticamente nada. Nada. Só em uma parte que eu lembro que eu vou usar ele. Pra me economizar poder, no caso. Porque fora isso, é meio inútil nesse jogo. Agora é o Knight Man. O Knight Man é o chefe mais fraco do jogo. Mas não tenha dúvida. É o mais pato de todos. Eu tô brincando. Fando sério. Olha lá. É o mestre da bola de espinho. Béisbol. A fase dele é mágica. É tipo um castelo medieval, né? Ó. Aí a vida aí, Brasil. Até que fim, cara. Tá tão difícil dropar vida nessa run. Impressionante. Quando eu treino, dropa vida igual um louco. Agora tá difícil. Pronto. Quanto mais vida eu dropar, mais seguro. Entendeu? Mais seguro eu fico. Mais seguro eu fico. Ó. Aqui, ó. Você mata esse cara. É duas opções. Ou você atira no corpo dele. Vai sair a cabeça dele. Você atira. Ou você dá um socão com o seu arma concentrada. Aquele arma fortuna. Que ele fica fortuna assim. Aqui é um pouquinho complicado. Pera aí. Levantou. Você vai embora. Nossa, quase que bate a cabeça. Agora é o seguinte. Quando levantar, você vai correndo. Não para de atirar. Vai embora. Não para de atirar, não. Dá rasteira. Atira. Pronto. Foi. Uf. Aí sabe, né? Costou a cabeça do espinho, ó. Caixão. Beleza. Detonei. Encostou a cabeça do espinho. Mega man. Veneno. Aqui. Você mata daqui mesmo, ó. Freguês, ó. Já era. Freguês mesmo. Essa parte aqui é um presente. Aqui, ó. Que beleza, ó. Para quê? Olha o layout. Para quê? Para que me arriscar se eu posso ver isso aqui, ó. Equipar o jet. E tchau, ó. Adeus, Brasil. Acabou. Toma o veneno aí para ficar esperto, Brasil. Brasil. Aqui eu sempre esqueço dessa parte, ó. O que vai acontecer aqui? Ah, veio um bichinho aqui. Beleza. Eu vou até ficar com o jet, porque caso eu tome o knockback, eu já volto voando bem rápido, sacou? Esse bichinho, ele dá nada para te jogar uma espinha. Ó. Morre, meu filho. Ah, beleza. Eu vou ignorar aquilo ali. Até deixei para lá, sem querer. Aqui vai vir o Eddie. Dropa a vida, por favor. Ah, dropou sangue. Beleza. O sangue é escasso, mas eu queria mais vida. Eu quero mais segurança, pô. Geralmente, quando eu treinava esse jogo, eu chegava, tipo, com nove vidas, assim, tipo, sabe? Eu estou com duas, isso é um pouco preocupante, assim. Eu estou meio jogando, porque eu estou um pouquinho mal. Aqui, ó, foguinho. Dois fogos, ó. Um, dois. De novo, ó. Um, dois. Beleza? Porque, assim, toda vez que você atira nele, ele, o óculos dele envolve, ele começa a vir muito rápido de perseguir. Ele é bem chato. Aí, o foguinho é uma boa pedida. Pegar mais um subito, tem que lá em cima, moleza. Tipo, o jet segurou o botão de pulo. Tchau. Foi. Mas aqui é beleza, ó. O bicho cai, você detona ele. Ele é um pouquinho chato. Mas essa parte com o jetpack é excelente, porque essa parte serve muito Sonic bimbal. Aquele Sonic que fica tudo batendo, assim, ó. Ó, criança, eu vou mostrar, ó. Tá vendo, ó? Ele fica perto de controle, ó. Você usa o jet pra você ir administrando, ó. Vai usando, calma. Vai usando aos poucos, ó. Nossa, caiu muito, velho. Calma. Vambora. Beleza, foi. Agora tem o bicho bem aqui. Ó, passa por baixo. Por baixo é o caminho que eles vão pegar a letra, entendeu? Toma. Vambora. Soco aqui, ó. Com esse que você consegue destruir esse bichinho, tá vendo, ó? Esse bichinho, ele... Contra qualquer tiro, ele é imortal, aquele bichinho. Mas com o soco, como você estoura ele. Tipo assim. Aqui você vai equipar a lança. Você vai ver como é que esse chefe ele é pato, velho. Ele só fica pulando e jogando a massa. Só faz... Você sabe fazer isso. Ele é muito fraco, velho. Geralmente, toda vez que eu mato ele, eu quebro ele muito fácil. Tomara que agora eu não dê azar, né? A gravação aqui. Calma. Olha, ó. Só o falar, ele me curralou. Só o falar, mano. Ó, beleza, ó. Tá vendo? Você fica fazendo isso, ó. Ele pula pra lá. Que bom sapo, ó. Tá vendo? Você afasta dele. Quebra. Quebra. Porque a arma dele é um... É um... Tipo um merangue. Vai e volta. Mas a lança pega a tela inteira, velho. Essa lancinha que eu uso aí quebra de todinho. Vamos lá. Aí eu peguei mais uma parte da letra. Mais uma letra, quer dizer... Olha lá. Ah, partes. Aí é a massa. Tipo, o que ele não tá mostrando. Mas essa massa, na verdade, ela vai e volta. Ela é tipo um merangue, assim. Vamos lá. Stage Select. Vamos no Centaur Man. Homem Centauro. Esse Homem Centauro, tipo assim... Ele é fraco. Ele é um pouquinho fraco. Mas o chato dele é que ele tem um poder que ele congela. E não tem defesa desse poder. Você é obrigado a ficar congelado. Ele é esse. Vem aqui, ó. Vai matando esses carnes aqui, ó. Essa parte tem que ter cuidado que esse bichinho cai aqui. A mesma coisa. Ele pode derrubar no buraco. E ele é explosivo. Ó. E ele é explosivo, aquele bichinho. Tome cuidado com ele. Ó. Nossa, quase que eu morro. Tomei um susto ali agora. Olha o que ele faz, ó. Vai ser um mato dele aqui já, ó. Ele vai cair bem aqui, ó. A gente vai matar já, senão ele fica enchendo um saco ali. Ó o espinho. Calma. Rapaz, o medo de tomar um knockback aqui. Cai ali no espinho ali, veneno ali. Ah, ó. Olha o pulo. Olha o pulo arriscado. Ó. Odeio esses pulos, véi. Esses pulos d'água aqui. Que ele praticamente bate a cabeça do espinho, véi. É muito arriscado isso aqui. É tipo, tem que ser... Tem que ter uma precisão. Você não pode segurar muito o botão de pulo, sabe? Tem que administrar o tempo que você segura. É um pouco arriscado isso aqui, cara. Eu acho. Ó, bata daqui mesmo. Pô, mas vida, ninguém dropa, né, bicho? É fogo, hein? Tá difícil esse joguinho. Tô louco. Essa parte que é um pouquinho complicada, véi. E qualquer coisa eu apelo no... Quer dizer, tá vendo? Quando você pula na água, ele dá um pulo bem alto. Porque como se fosse lá, tá vendo? Ele pega o negócio da água. E o problema é esse bicho que talvez você atira e ele pula, véi. Ele é muito chato. Aqui eu vou usar o jetpack, véi. Vou tentar. Vamos ver o que vai dar aqui, ó. Porque quando a água descer, eu vou embora. Porque aí eu tenho que dar um pulão aqui, ó. Beleza. Foi bem mais safe. Porque o jetpack é bem mais seguro. Mas muito mais seguro. Porque às vezes você pode dar um pulo e cair no espinho. Tem que dar um pulo muito da ponta. Aqui, ó. Você tem duas opções. Ou concentra, ou dá um tiro ao concentrado. Ou concentra o socão, ou dá um tiro. E atingiu. Que bandido, né? Mas também como eu vou pegar esse life aqui, ó. Vambora. Pegou o life, vai embora. Vamos lá. Aqui vai vir o Eddie. Vamos ver o que ele vai dropar pra mim. Aí. Ô, louco. Aí, ó. É, eu falei, cara. Ou vida ou sub-tank. Mas eu quero mais vida agora, porque eu já tô cheio de sub-tank. Eu posso ficar morrendo de bobeira. Besteira. Isso aqui é chato. O que se eu faço com o foguinho aqui? Esse bobeira é um saco, meu irmão. Ele é um saco. Ele é, tipo, literalmente, ele é muito chato, velho. Se eu detonei com o foguinho, vou. É aquele negócio que amassa. Aquela massa é o ponto fraco do chefe, sabe por? Eu quero ver se eu economizo. Passar voando. Nem ferrando. Porque esse bichinho aqui, quando ele fica por baixo. Ele fica atirando em você. Aí ele te derruba lá embaixo, sabe por? Aí você morre. Se cai na água, você morre. Eu não quero ficar perdendo vida aqui, não. Qual é o final da fase, já, ó? Ó, espera. Ó, esperou. Vai cair dois. Vou embora. Beleza? Qual é o finalzinho? Tô no finalzinho da fase, já. Vou ver se eu passo isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou ver se eu economizo a massa aqui. Porque a massa é bom pra você atacar ele também. Porque a massa ataca a diagonal, sacou? Mas aí eu passei bem, meu. Outra vez. Dois caminhos. Por baixo, você mata o chefe. Não pega a letra. Por cima, você mata o chefe, mas pega a letra. Mas aqui só pode passar com o jetpack, sacou? Porque é tipo assim. Caso você entre aqui primeiro. O primeiro boss que você enfrenta, seja esse. Sem pegar o jetpack antes. Você tem que passar por baixo. Não tem jeito, entendeu? Olha lá, o centauro. O homem centauro. Geralmente eu mato ele sem gastar sub-tank. O negócio é que eu tenho que dar sorte é ele não ficar congelando muito tempo. Mas, ó. Ele começou bem já. O parter está ótimo já. Ó. Atacou. Pulou por cima. Ataca. Pula. Ó. Ataca. 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 E está ótimo o parter. Beleza. Você vai ficar parado. Não atinja. Ah, beleza. Ele fugiu. Calma. Beleza. Porque geralmente quando ele foge e aparece, a primeira coisa que ele faz é ele congela. Aí você fica travado. Ele ataca. Ele ataca e some. Ele fica o tempo todo subindo e aparecendo e te quebrando. Eu dei sorte que o parter dele veio excelente ali. Veio muito bom. Porque o parter dele é bom quando ele fica para lá para cá correndo. Porque ele fica muito exposto. Agora é o Wind Man. Agora é essa fase aqui. A parte tença. É uma parte final aqui. Uma parte que fica uns ventinhos assim para cima e para baixo. E você pode cair no espinho fácil ali. Ali que é a parte tença, eu acho. Esse flash é um golpe tipo... Que ele pega a tela inteira e dá um flash. Pum. E assim. E... E é o ponto fraco desse chefe, inclusive. Esse chefe aqui tende a ser um dos mais fracos pelo ponto fraco dele. Que é... Só você atirar isso aí. Você vai... Tipo, o seu poder vai acabar certinho. Vai matar ele na hora certa. Entendeu? Tipo assim. Aqui, ó. Parece um bicho chato, ó. Aqui você pode esbanjar na massa, ó. Porque a massa vai diagonal, ó. Dois tiros de massa. Se atira diagonal para cima, ele atira para diagonal, sacou? Quer ver, ó. Para frente, para cima. Viu? Isso que você pode esbanjar agora nessa fase. Porque o ponto fraco do chefe não é esse. Você precisa ficar com miséria mais não, ó. Esse vai atacar bom, filho. Vai atacar bom, menino. Falei, ó. Eu subir, ele ataca. Sempre assim. Ele fica só na maciota, esperando. Aqui, ó. Tá vendo? O ventinho começa, ó. Beleza. Calma. Beleza. Vambora. Aqui agora... Essa parte eu vou na paciência, velho. Não vou me afobar aqui. Porque aqui eu posso morrer fácil nessa parte, né? Porque essa parte é buraco. E fica os ventiladorzinhos, velho. Isso é muito chato. Calma. Aqui, ó. O negócio é agora, ó. Presta atenção nessa parte agora, velho. Vê se eu mate esses bichinhos que chato. Vê se eu jogo a lança nele. Beleza? Calma. Vou na paciência. Espera. Vou no jet para brinhar a segurança. Essa parte aqui é triste, velho. Você pode morrer que fácil. Aqui, olha só agora, ó. Não. Tira nele. Calma. Calma. Fica na paciência. Calma. Beleza. Paciência. Calma. Agora, essa paciência não pode pular aqui, né? Aqui, ó. Esse ventinho não pula. Se você pular, ele vai com tudo. Pá. Bate a cabeça no teto. Aqui, ó. Vai ter outro... Ó, sub-tanque, ó. Pulou. 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 Segurou o B. Deu? Sub-tanque. Mais um. Aí você desequipa o jetpack. Você só pode dar rasteira assim, ó. O jetpack você não dá rasteira nem com outro portão. Equipa o jetpack pra ir mais safe, eu acho. É mais safe, ó. Do que você pisar no banquinho, ó. Você pula aqui e vai embora. Acho bem mais safe do que você passar por baixo. Mais uma vida, ó, moleque. Aí, ó. Toma aí, ó. Quantas vezes eu tô? Tô com quatro vidas. Nossa, tô muito mais safe. Muito mais. Você vai aqui, ó. Pulou aqui, ó. Rasteira. Tchau. Pode ignorar ele. Ou você pode estourar ele também com o socão, se quiser. Mesma coisa. Equipa a massa aqui é alegria, ó. Se você souber as armas que você usa, ó. Tchau. Você fica bem mais simples mesmo. Calma. Não te rouba não, filho. Olha. Ó, não pulou. Beleza. Valeu, jogo. Não pulou. Valeu, joguinho. Valeu mesmo. Aqui, ó. Ah, esqueci. Essa parte é só você sair correndo e pular. Eu esqueci disso, velho. Ah, dropar você, tá vendo? Olha, o left não dropa. Esquece agora, tipo. Se eu ficar perdendo muito tempo, eu tenho que usar o sub-tank aqui. Ó. Um, dois. É a parte final que eu falei agora. É agora. Vou até equipar o jetpack. Agora seja o que Deus quiser, velho. Porque essa aqui é a parte final da fase. Porque é uma parte que tem muito buraco. Eu fiz esse monte de panda, velho. Esse panda é esse parte de um vafá assim, velho. Ó, não matou. Que mentira. É agora. Por que eu não segurei pra frente, velho? Ele me jogou pra cima. Tá vendo o que eu falei? É onde ele volta, ó. Foi triste, hein. Acho que o sub-tank não vai voltar. Não vai voltar mesmo, não. Pode esquecer. Senão vai ser fácil demais, né? Se eu passar por cima aqui, ó. Ah, tem nada não. Exatamente. Rapaz, você viu ali? É tenso. E nem ali é a parte. Essa parte é depois que você fica um pouco mais pra frente. Fica um panda te quebrando, velho. E ele pode te derrubar facinho. Bora. A vida não vem, óbvio. Acabou. Acabou a mamata. Você espera ele voltar? Você vai aqui. Você posiciona com ele, ó. Ele dá o dash, ó. O dash não é. Só porque eu falei, é bandido. Vem entrar aqui, boy, bandido. Vou no bust também. Vou economizar um pouquinho da minha massa. Que tá gastando muito. Vou até aumentar um pouquinho dela. Sai, bandido. Um, dois. Opa. Um, dois. Opa. Foi. Beleza. Vamos embora. Aqui, eu vou ver se agora. Passa correndo e pula. Vê se vai dar certo, ó. Viu? Dá certinho. Dá certinho. Sempre dá certo. Eu que vacinei na primeira vez ali. Eu vacinei mesmo. Tipo, eu esqueci. Aí ele pegou o meu time. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai, bicho. Vou equipar o jet já. Porque ali naquela parte eu esqueci que eu tinha que ir pra frente. Eu fiquei parado. Ponto. Aí ele me quebrou. Ó. Ó. Tem que passar direto, ó. Opa, calma. Aí sobe. Isso. Quase que ele me derruba. Geralmente ele me derruba naquela parte. Ele sempre me derruba. Aí eu fico o tempo todo tentando subir e ele derruba. Eu tento subir e ele me derruba. Eu fico o tempo todo fazendo isso, entendeu? É horrível. Rapaz, foi muito rápido ali, véi. Agora você vai equipar o flash. Flash é o seguinte. Aquele negócio. Você atira uma vez. Espera o chefe parar de piscar. O chefe parou. Você atira de novo. Parou. Atira. E assim por diante. Até o final. Padrãozinho simples. Pera aí. Atira o flash. Atira o flash. Assim por diante. Atira. Ele fica te puxando. Tá vendo? Atira. Dá a rasteira pra lá. Atira. Vai embora. Atira mais uma vez. Só mais um tiro. Acabou. Deu? Pato, pato, pato. Com esse poderzinho aqui é só você ficar esperto de não tentar atirar antes dele parar de piscar. Porque aí você gasta o tiro à toa. Aí você tem que ir no Buster. Porque você percebe? Dá certinho. Acaba a energia e o chefe morre. Dá certinho. Sempre assim. Vamos lá. Agora, bicho. Agora. Ah, sim. Agora vai começar as fases do Mr. X. A primeira fase tem um dos pulos mais absurdos que eu já vi no Mega Man, velho. Literalmente assim. Vocês vão ver, cara. É ridículo. É um pulo ridículo. Tipo assim, pra você acertar. Mas se você conseguir entrar naquele atalho ali. Nossa, só alegria, velho. Tem quatro vidas ali. Eu tenho que entrar lá, velho. Eu tô ganhando vida. Eu vou ter que entrar ali. Agora tem que dar um jeito agora, velho. Vocês vão ver. Vai ser muito zoeiro, ó. Prrrr. Vamos lá. Lá que eu tô na reta final já. Se eu passar isso aqui, tá zerado. Vou passar a parte do Mr. X aqui. Calma. Pronto. Vambora. Porque, tipo assim, essa fase aqui, ela é curta se você pegar o atalho que eu falei. Vamos ver, ó. Vou usar o passarinho agora, inclusive, ó. Aqui, ó. Essa parte não é a parte que eu uso o passarinho mesmo. Porque esse aquele bichinho é chato, ó. Você vai equipar o passarinho, ó. O bichinho. Apertou o Y. Outro de tiro, ó. Pronto. Foi. Então ele vai em cima, porque agora você vai equipar o jet e vai voar até lá, ó. O negócio é que você não pode bater a cabeça no espinho ali, né? Vambora. Pronto. É agora, meu irmão. Prepara, velho. Prepara o que eu tô falando agora, velho. Tipo assim, eu vi um jeito de passar até mais fácil. Vou tentar aplicar. Olha aqui nali, velho. Olha a parede pra quebrar onde o espinho tá, velho. Vê o que eu faço aqui, velho. Como é que o cara fez mesmo, velho? Pera aí, deixa eu ver se eu lembro aqui como é que o cara fez, velho. Já caí. Já foi lindo, já. O negócio caiu em voltando aqui, velho. Pera aí. Se eu mate esse cara, esse cara tomou muito dano. O cara fez. O cara pulou, pulou. Pera aí. Ah, não. Pera aí. Rapaz, como é que o cara fez? Pera aí. Tem como passar direto, mas o cara... Eu vi um cara fazendo a internet que ele fez de uma forma muito mais segura. Pera aí. Pera aí. Pula pra cá, pra cá. Ah, vou tá fazendo o meu jeito, velho. Beleza, quebrei a parede. Pronto, é só subir agora. A parede tá quebrada. Agora é bem mais fácil. Quer dizer, mais fácil é uma pinóia, né? Mais fácil é uma pinóia. Não é tão fácil assim, não. Não vai ser tão fácil, não. Eu preciso passar pra lá, velho. Eu preciso passar pra lá, velho. Preciso passar pra lá. Vai ter quatro vidas, velho. Tenso pra caralho agora, velho. Essa parte tem que passar no embalo, velho. Ah, o banquinho fechou. Não acredito nisso, velho. Olha só como é que o jogo... Como é que a parte é montada, né, velho? Certinho, cara. É perfeito pra você se lascar. Caralho, o que eu faço aqui, mano? Agora. Ah, que que eu falei, velho. Nossa senhora, velho. Pô, foi uma luta quebrar aquela parede, velho. É sacanagem, mano, isso aqui. Mas como é que o cara fez, velho? Eu esqueci, mano, o que o cara fez. O cara fez tão fácil. Ele pulou num banco, pulou no outro. Aí ele fez um esquema lá que ele passou rapidinho. Eu falei, nossa, bem mais fácil. Esqueci agora como é que faz. Caralho, quase que eu consigo, velho. Se eu entrar ali, é safe. Eu tô GG, velho. Equipar o beat aqui. Você pode equipar o beat ou usar o machado. O machado é uma só, vai diagonal. Mas aí gasta. Não quero gastar muito, sabe? Peraí aqui pro jet. Vamos lá. Bate o espio não, filho. Pelo amor de Deus. Faz comigo não. Agora o fogo vai ser quebrar aquilo de novo. Ah, tá quebrado já. Agora, velho. Olha, velho. É muito rápido, velho. É muito rápido. Nossa, pelo amor de Deus, velho. Por favor, João. Me ajuda. Rapaz, tá parecendo jet isso aqui, velho. Tá igualzinho. Mesma coisa. Tá triste isso aqui, velho. Ele não tá pulando, velho. Que isso? Parece que ele tá agarrando o banco. Ó. Vou me quebrar. Chega de dar um cânibre na mão, velho. Ah lá, o banquinho fecha. Mas não é fogo, velho. Mas é fogo isso aqui. Caralho, velho. Eu não lembro como é que o cara fez aí. A ordem que o cara fez aqui. Isso! Isso aqui. Vamos embora agora. Vamos embora. Agora é só alegria. Agora eu vou pegar a vida doidada nisso. Vamos ver. Ah, que luta, meu irmão. Eu queria passar por aqui. Eu falei, vou passar. Nem que a vaca tussa, velho. Não posso cair no espirro aqui, né? Ah, vou até quebrar aqui pra dar um safe aqui, velho. Nossa, chega a doer a cabeça aqui agora. Ó, voltou. Sabia que ele ia voltar. E essa parte é perigosa, velho. Essa parte, se você deixar o banco escapar, velho. Não te quebrar, mas quebrar com gosto, velho. Vamos lá. Ó, equipa o socão. Vai no socão. Essa parte eu aconselho no socão. Mas você não pode errar um soco, velho. Você errar um soco é veneno. Já ora. Ó, ó. Vai na paciência, ó. Calma. Tenta não errar o soco, velho. Esse aqui que é perigoso, ó. Se eu errar esse soco aqui, o bicho me quebra. Vai dar uma câmera na mão aqui, velho. Aqui, quatro vidas, ó. Toma aí, ó. E eu tava apresando. Ô, câmera na mão. Que isso? Estranho. Rapaz, tá dando uma ziquezinha aqui, velho. Na mão aqui. Vai embora. Chefe, quer o seguinte. Pra você atingir ele, é tipo umas duas máquinas que ficam rodando num trilho, assim. Pra atingir ele, você tem que atingir ele pelos lados e com a arma de fogo, ó. Essa arma aí aqui, ó. Fire Blast. É só pelos lados que você atinge. O Fire Blast tira muito life dele. É o ponto fraco dele. Quer ver? Vou tentar matar ele sem gastar sub-tanque. Imagina ele dar umas apeladas doido, ó. Porque ele tem que atirar do lado, ó. Olha lá, ó. Do lado. Tá vendo, ó. Tem que atirar do lado certinho, velho, ó. Vamos embora. Mais um destroy. Quando você estourar um, fica mais fácil, ó. Pronto. Agora fica mais fácil, ó. Acho que eu vou conseguir gastar 600 sub-tanque aqui. Olha. Ah, foi. Mas chega dando umas câmeras na mão aqui, velho. Que isso, bicho, ó. O sangue tá faltando aqui. Vamos embora, meu irmão. Tem que chegar até o final. Cara, eu consegui passar aquela parte, velho. Pim, pina, bicho. Muito veneno aquela parte, velho. Pra mim, aquela fase ali foi a fase mais difícil, assim. Aqui do Mr. X, aqui. Com certeza. O cara, aquela parte ali, velho. Aquela parte ali é deprimente, velho. Aquela ali é triste demais, velho. Aquele pulo é ridículo. Ficou muito difícil, velho. Aqui, beleza. Aqui eu vou dar um recharge aqui no foguinho. Aqui, ó. Porque eu vou usar mais pra frente. Lá no chefão, ó. Vendo, ó. Esse jogo é assim, você tem que administrar os poderes. Você percebe nesse jogo... Lembra que o Mega Man 5 tinha aquele M que recuperava tudo? Nesse aqui não tem, eles tiraram. Porque eu acho que o especial é muito fácil. Aí facilita muito. Detona bem rápido aqui, ó. Vai embora. Isso, vai embora. Vai metralhador aqui, ó. Detona. Vambora. Ó. Agora é só o pulinho, ó. Ó, deu o tec ali, já era. Bateu no espinho, veneno. Se eu passar correndo as balas aqui, ó. Tranquilo, se não cai, se eu passar correndo. Agora vai equipar o jet. Tem que passar com o jet. Inclusive tem uma parte um pouco tensa aqui mais pra frente agora. Agora que eu tô lembrando aqui, uma parte dos passarinhos. Mas eu acho que nem essa fase aqui não. É a próxima. Essa aqui é mais tranquila. Ah, esqueci dos caras. Calma. Capacetinho daqui, mas você quebra, ó. Entendeu? Não avança não, porque ele pode te julgar no buraco ali, ó. Se você avançar muito, ele te dá um tiro e você cai no buraco, já era. GG. Ó, me atingiu o ladrão, ó. Hum, essa escabeira é chata pra caramba, essas escabeirinhas. Olha, eles ficam seguindo, ó. Ó, tá vendo, ó. Ó, vai apelar, já era. Matar essa aqui. Passar por cima. Tem que matar essas escabeiras, velho. Senão, ó, vai começar a seguir, ó. Essas são muito chatas, ó. Mata daqui mesmo. Ó, o sangue onde caiu, velho, ó. Ele espera e atirar, você vai, ó. Entendeu? Bora. Vamos lá. Opa. Toma, toma. Ah, ladrão. Atingiu. Tô no chefe. Esse chefe aqui, ah, é no machado, eu lembrei. Acho que é o chefe do machado. É praticamente, é só ficar parado num ponto atirando no machado. É, é, é absurdo. De vez em quando ele apela, de vez em quando não. É mais nesse ponto aqui, ó. Aqui nesse ponto ali, tipo onde tá aquele, tipo uma maxa. Acho que é mais ou menos aqui, ó. Tipo assim, ó. Esse cara aqui atirando nele, ó. O ponto fraco dele é o machado. Tem que dar sorte de atingir ele às vezes também, né? Porque tem hora que o bicho dá umas boideiras ali, ó. Ele tá me quebrando, ó. Tem que ter que rezar também pras pedras e não cair em cima de você, ó. Pra você ter ando, você tá nada. Tentando não gastar muito machado, véi. Ah, mais um tiro, véi. Por favor. Isso. Pelo menos eu não gastei sub-tank. Torrei mais machado do que o normal, mas eu não gastei sub-tank. Blim, 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 blim. Blim, 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 blim. Blim, 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 blim. Blim, 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 blim. É agora a fase que eu falei. Exatamente. É a fase que eu falei que tem uma parte na frente. Tem uns buracos cheios de buracos. Um monte de passarinhos. Os passarinhos ficam saindo. Exatamente. Rapaz, eu vou pegar essa vida, hein. Eu sou maluco. Vou dar uma de doida aqui. Vou pegar essa vida, véi. Ó. Como é que pega ali? Ah, lembrei, lembrei. É assim, ó. Fácil dele. Dá rasteira. Quebra com socão. Eu ia ter que quebrar o cara com socão também. Eu vou pegar outro sub-tank. Tocou outro sub-tank. Se pegar mais um, vou fechar a 9. Ó. Ele veio muito rápido. Sai de cima. Só subir por aqui, ó. Por aqui é só o sub-tank que a gente vai pegar, ó. O problema é que eu vou cair tomando dano, eu acho. Ó. Vai embora. Aqui não tem saída, sub-tank, ó. Pronto. Pegou, vazou. Vai até cair direto, ó. Se quiser, você já ignora esse carinha da lança, ó. Vou ver agora. Tenta segurar pra cima se fizer dar certo. Ah, eu vou tomar dano. Não, beleza. Calma. Ah, ele avançou na hora, véi. Eu vou equipar o jet. Acabou. Vou sair fora. Por que que eu tô tomando life aqui? Não tá entendendo nada? Só voar, ó. Pera, você apanha de besta. Aqui você tem duas opções. Você gasta massa pra quebrar ele, ou você voa por cima que eu vou fazer. Eu voa por cima e você economia seu poder, ó. Ó. Já era, viu? É agora. Essa fase mesmo. Essa fase é doideira, véi. Ah, essa fase é doideira demais, véi. Porque aqui eu vou começar a trocar por ele toda hora, véi. Essa passagem de primeira vai ser um avanço tão grande. Vai ser um alívio infeliz, ó. Ó. Porque aqui, essa parte eu vou usar ela todo o jet. Por enquanto, aqui, ó. Agora o jet vai começar a começar solto, ó. Sete vidas, vamos lá. Fica esperto com o bichinho que aparece, ó. Eles vão te derrubar, ó. Tentar passar por cima pra ignorar esse aqui já. Calma. Olha lá, ele vindo lá, ó. Ele vai atirar em mim, ó. Ele vai voltar, do jeito não. Ó, acerta ele, véi. Por favor. Olha. Não, sai fora. Nossa, quase que ele me... Quase, meu irmão. Rapaz, eu vi a vida passando pelos olhos, véi. Mas, deixa eu dizer, ele triscou em mim, véi. Eu vi ele triscando em mim, mano. Olha. Sai fora. Dá um pulinho e vai embora. Vai, vai, que eu tô quase. Acho que aqui é checkpoint, se não me engano. Pelo menos. Passar por baixo que tem life aqui. Essas pedras aqui, uma delas tem life, se não me engano. Olha lá, tem life aqui, tá vendo? Algumas delas. Na verdade, na última também vai ter dois ali, ó. Não quebrou, né, filho? Subtanque. Beleza. É, inclusive, por aqui... Por aqui vai ter... O que que vai ter mesmo, cara? Aqui vai ter... Eu acho que é life ou mais uma vida, se não me engano. Uma coisinha. Aqui, ó. Vai ter até uma pedra que vai quebrar bem aqui, ó. Eu acho que é life, sabe? Vai ter duas pedras de life, ó. Viu? E eu tava precisando. É agora, meu irmão. Agora é a parte final. Vamos partir aqui pro jet aqui. Acho que é essa fase mesmo, véi. Calma. Aquilo ali... Aquilo ali que eu passei até agora é fichinha perto. Você precisa ver, cara. Na minha opinião, assim. Ó, aqui pro Buster. Olha só. Olha o tanto de coisa que você tem na tela já, véi. Olha um monte de bicho aparecendo, ó. Olha isso. Que absurdo, ó. E esse aqui só no Buster, concentrado, que você estoura ele. É um socão, entendeu? E se você tomar um tiro, você perde a concentração na hora do Buster. Vamos lá. Paciência agora, véi. Sempre aparece o bicho. Sempre, véi. Olha, aqui tem um life. Eu vou querer pegar aqui, ó. Equipa a punha aqui, ó. Bom. É agora, véi. Acho que agora é capaz dos passarinhos mesmo, véi. Meu Deus. Se não for essa fase, é outra. Ó. Não! Consegui. Beleza. E agora, como é que eu saio daqui? Meu Deus. Tomara que dê. Ah, consegui. Ah, caralho, véi. Nossa, eu tô tenso. Sai! Pelo final da fase. Ah, nessa fase não é a outra do passarinho. Ah, consegui, véi. Ah, rapaz. Chega escureceu as vistas, véi. Nossa, esse de novo. Acho que aqui o ponto fraco é o... É o ventinho, se eu não me engano. Não, esse aqui é o gelo. É o mais seguro. Tem uns caras que matam ele no soco, mas no gelo você mata ele. É mais safe. No socão você chega junto e dá um socão. Mas no gelo aí tem a chance do cara te quebrar se você for no socão, entendeu? No gelo eu acho mais safe. Ó, ó. Você pula, atira. Já assim. Você vai gastar o seu gelo inteiro aqui. Aí você vai matar ele na segurança, pô. Ó, você fica parado aqui quando ele atira assim, ó. Só que quando ele atirar aqui, cara, você tem que ficar esperto, ó. Ó lá. Ó, meio de veneno de bobeira. O gelo vai acabar, ele vai morrer, ó. Ó. Mais um. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente... O chefe aqui, esse chefe do Beast Rex, ele é muito fraco, ó. Tipo assim, queridamente, você vai praticamente ficar no canto da sala e você quebra ele. Tipo isso. Você vai ver, ó. Pra cá. Pega o... Vou aumentar o... Esse aqui, ó. Aumenta o machado. Esquece o B por enquanto. Tenta deixar o machado no talo, que a gente vai fazer lá no final. Lá depois. Esse nome é lá na frente. Vai deixar o machado no máximo. O máximo que você puder. Porque a última etapa é com o machado. São três etapas. A última etapa do jogo, entendeu? E é o ponto fraco. Opa. Ó, tá atirando pro lado errado, ó. Olha que bacilo, ó. Meio dano de bobeira, velho. Nossa, quem atirou pro lado errado. Posso usar o jet aqui. Eu tô arriscando. Tô dando de louco aqui. Deu umas arriscadas. Vale o mal do que aqui. Aqui, inclusive, vai ter negócio pra encher poder aqui em cima, ó. Tô querer pegar, óbvio. Aqui num bloco vai ter que você quebrar, ó. Vai ter life. Se eu tô perdendo life, não tem problema. Vai ter... Vai ter life e vai ter negócio pra encher o poder. Bem grande, ó. Eu vou aumentar o machado. Ó, life. Agora esse aqui pro machado, ó. Viu? Eu aconselho aqui pra o machado. Deixa o gelo pra depois. Viu? Ó, buster. Mais um sub-tanque. Eu tô com nove. Eu tô com nove, mas eu não vou... Eu acho que eu vou nem arriscar pegar, mas pra pegar... Vou pegar só pra poder mostrar como é que pega mesmo. Pra vocês verem como é que pega, beleza? Nem preciso, na real. Ó, aqui. Vou aumentar um pouquinho do gelo, já que eu tô aqui, ó. Tá vazio, né? Vou pegar e você faz aqui, ó. Você quebra aqui e vai fazer o seguinte, ó. Demonstrativo, hein? Ó, equipa. Ó, vai dar rasteira. Vai e voltar, ó. Ó, equipa o Mega Man. Esqueci. Ó, dá rasteira. Vai e volta. Não cai. Se você cair, você já era. Você vai ter que tomar dano depois. Você vai ter que passar por baixo. E vai apanhar, ó. Aqui você vai equipar o foguinho. Pra atingir o bichinho lá, ó. Lá embaixo, ó. Pode pular, ó. É agora, meu irmão. É agora. É agora. Eu vou equipar o Jet, que agora é a doideira. Agora é a doideira. Aí os parceiros vão começar a vir, ó. Os parceiros aqui pra te derrubar é dois segundos, velho. Vai embora. Tentar ir na doide, velho. Vou tentar ir na doide. Vai que dá. Olha. Sai, parceiro. Sai. Beleza. Me derruba. Você me ataca, mas você não me derruba. Vai ter uma etapa final também. Que é a etapa final brava mesmo. Essa fase que eu falei, cara. Se eu passar essa fase, tá praticamente zerado o jogo já. Porque as fases subsequentes são bem mais fáceis. São curtas. Bem mais fáceis. Vamos lá. Peguei o Life aqui. Ah, eu acho que agora é a parte final que eu tô falando. Não, tem isso aqui primeiro. Pera aí. Eu vou passar por cima. Por cima vai ter, eu acho que, outro Energy Tank, se não me engano. É, mas vai ter um negócio que vai encher meu... É, eu vou poder encher poder. Eu vou começar a encher meu Blizzard. A partir de agora, já. Das partes finais, ó. Ô, bichinho. Ó. Equipo Jet. Tem como dois caminhos. Ou pela frente ou por cima. Por cima, você... É mais fácil. Tipo assim, eu acho bem mais fácil. Você pega um Sub-Tank. E ainda... Não, pera aí. Essa parte aqui mesmo? Acho que é essa parte mesmo que eu tô pensando. Esse bloco não tem nada, se não me engano. Não, nessa parte não do que eu tô falando, não. Mas aqui vai ter algum prêmio pra mim, ó. Fica parado aqui. Ô, louco. Detona. Ó, fica parado. Detona. Detona. Tem detonado do alto. Será que você vai passar voando pra economizar? Pode passar voando de novo. Pula bem na ponta. Bala é a vida. Agora que você pode esperar. Você pode ficar esperando, ó. Espera explodir. Não, não, não vai te atingir, ó. Pronto. Vai embora. Então, bem safe. Acho que aqui vai ter um poderzinho pra encher, se eu ver, ó. Não tem, não. É na outra fase. Mas agora é parado com esse passarinho. Agora vai ser doideira. Tenho certeza disso, ó. É neste take aqui, ó. Eu vou ignorar ele, porque eu tô com nove. Mas pra pegar ele eu só cair e ir embora. Vou tentar. Vamos embora, meu irmão. Agora. Vamos embora. Esse passarinho pra eles me derrubarem é dois segundos, velho. Eles ficam... Eles ficam... Ó, calma. Vamos embora. Não, não. Por favor. Vai embora. Ah, consegui. Ah, meu irmão. Ali aquele passarinho, tipo assim, eles ficam virando... Assim, toda hora, assim. Aí pra gente derrubar, pô, você cai no buraco. Você vai equipar o fogo. Presta atenção. Vai equipar o fogo e ficar no canto esquerdo da tela. Só que quebrar ele com gosto, ó. Pula, ataca. Pula, ataca. Pula, ataca, ó. Vem pro canto esquerdo aqui, ó. Vem pra cá. Ó. Ele vai soltar o poder e você pula. Ó. Opa, foi atingido, ó. Atacou. Pula. Só fica nisso até o final, ó. Olha o tanto de life que eu tiro no meu poder. Olha isso. Você vai ficar correndo pra esquerda, ó. Faz um tiro e ele morre. Toma. Acabou. Aí você pescar e foi zerado. Esse aí que é o Mr. X, tá vendo? Aí você fala, nossa, foi zerado lá. O meu esquema de dominação mundial foi falha. É, falhou. Mas agora eu tenho... Pulei demais pra derrotar você. Aí você descobre que, na verdade, o Mr. X era o Dr. Willis o tempo todo. Tipo, ele tava te enganando, assim. Olha lá. Agora vamos fazer a batalha final e começar. Agora sim, como sempre pra variar, sempre tem que ter o Dr. Willis. Olha lá. Sempre a antena parabólica e o osso. Toda vez sempre a Dr. Willis tem que ter um osso, umas garras de dinossauro, uma antena parabólica. Nunca entendi isso, velho. Agora as fases do Willis são bem mais curtas e bem mais fáceis, eu acho. Tipo, são curtíssimas, assim. Uma coisa que se você morrer, você não vai ficar tão... Nossa, eu quebrou aqui. Tô com oito vidas. Ah, moleque. Vamos lá. Tô quase zerando já. Ó, vai no socão. Toma. Aqui vai ter um life, se eu não me engano. É, aqui é vida, inclusive. Nove vidas, já era. Viu lá, ó? Pra quem tava com uma vida, olha aí quantas vidas eu tô. Eu tava preocupado. Eu falei, vou dar Game Over, vou dar Game Over, velho. Acho que não vou dar Game Over mais não, hein? Ó. Esse bichinho é chato pra cair. O chato é que é matar aquele lá de cima, ó. Porque você tem que ir no jet e ficar tirando ele na hora que ele abrir a tampa, ó. Tá vendo? Beleza que eu fui de primeira, mas é a vez é um pouco chato você pegar Stein. Vamos aqui. Ah, vacilei. Aqui vai ter um life grandão bem aqui. Eu quero pegar ele. Eu vou pegar ele. De jeito não. Ó. Aqui, inclusive, tem uma parte muito interessante. Eu tenho que tentar cair, usar o jet no hora certo. Tem que cair pra direita pra quebrar uma parede. Vou tentar, velho. Porque o jet é muito... Ele cai muito rápido, velho. Ele cai igual uma bala. Aqui, ó. Mas tem um monte de espinho, ó. Ó. Ó, calma. É agora. Pera aí. Não. Ai, calma. Agora, ó. Presta atenção. Não. Acabou o jet. Já era. Acabou. Perdi, velho. Perdi. Ali em cima ia ser muito bom. Será que ele volta? Acho que não volta mais não. É, não volta até ela mais não. Ali por cima ia ser muito bom, cara. Deixa eu ver. Hum. Tô pensando até em morrer, velho. Pra fazer o teste. Peraí, deixa eu fazer o teste aqui, velho. Deixa eu morrer de propósito que eu quero tacar aí por ali. Porque ali tem muita coisa boa. Tem uns itens... Aqueles itens que dão um recharge muito forte. É muito importante pra ele nesse momento. Que é o momento que eu tenho que começar a encher o... O meu negócio. O meu... Os meus poderes, você deu? Pra chegar na parte do boss rush. Zero bala. Deu? Ah, eu esqueci de equipar o jet. Mas, assim, se eu falhar agora de novo eu vou embora, velho. Que eu não vou ficar arriscando, mas ficar perdendo vida aqui, não, velho. Seriamente. É muito arriscado você ficar perdendo vida à toa, assim, sabe? Opa, passa por cima. Aqui eu vou perder life. Não tem jeito. Essa parte aqui é um absurdo. Ah, mas ela não tem mais life? Então vamos embora. Então. Achei que tinha... Achei que ia ficar droppando eternamente. Esse problema é arriscado, tá vendo? Ah, mas de novo, cara. Ó, calma. Calma, agora vai. Usa o jet. Não, já era. Perdeu. Ah, perdeu de novo, cara. Porque, 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 porque é um negócio, porque você tem que cair. Você tem que cair no jet, entendeu? Você tem que cair na animação do jet. Aí ele vai. Calma. Aqui por baixo, geralmente, eu nem tenho muito o costume de passar por aqui. Eu, geralmente, eu passo por cima ali. Calma. Mas eu sei que é espinha roda, ó. Tá vendo? Porque é arriscado, velho. Passar por baixo, essa parte é mais arriscada. Ah, pô, tinha um poderzão. Não lembrava disso, não. Beleza. Aqui eu vi... Ali, no caso, eu cairia por cima. Mas tinha muita coisa boa, velho. Acabei perdendo. Foi mal mesmo. Ah, que esse cara é bom por uma life. Perdeu a life aqui. Nossa, tem que fazer a doideira aqui agora. Só voar. Beleza, ó. Aqui, ó. Pera aí. Vou ter que ir na paciência. Calma. Troca. Vou começar a encher o B agora, velho. Começar a encher o B aos poucos. Pra quando enfrentar o chefe da planta lá. Mas você vê que eu tô cheio de sub-tank? Hum, o povo, é? Nossa, quase que me derruba, velho. Olha que bandido. Nossa, detonei. Como é que ele é bandido? Quase que ele me derruba, velho. Beleza, chefe. Chefe aqui é um freguês desenfreado. Mas é capaz de usar um sub-tank aqui. Você vai aqui pra lança. É um dragão. Você tem que tentar ficar atirando o focinho dele. Só no focinho. Ele fica ajudando os bancos. Você pisa nos bancos e vai... Tenta atirar no focinho dele. É um pouco difícil acertar às vezes, mas... Eu vou usar o sub-tank aqui. Com certeza que ele é um pouco apelão. Ele tira muito life, ó. Fica tentando escalar dos focos. Olha lá, ó. Ó, pula aqui. Atira. Vai lá assim, ó. Tá vendo? No focinho dele, mais ou menos. A direção do focinho. A direção do olho. Alguma coisa assim. Ó, nem foi no focinho. Foi no olho agora. Esse chefe é meio estranho, velho. Tem hora que você atinge lá. Tá vendo? Tem hora que não vai. Sub-tank. Já é. Vou arriscar mais não. Mas ele é bem safe. Se você chegar aqui com bastante sub-tank igual eu cheguei... Opa, mas tem que acertar, né, filho? Ô, louco. Ele tá difícil, hein? Olha só, velho. Tá de sacanagem que eu vou gastar dois sub-tanks aqui. Por causa que o jogo tá me sacaneando. Olha, tá errando tudo, velho. Ah, meu irmão. É fogo, hein, bicho. Que isso, velho? Tem que atirar naquela bolinha dele, não, né? Caralho, detonou, bicho. Tá bem que eu gasto um sub-tank só. Você tá louco, velho? Negócio, dá um sub-tank pras partes finais lá. Não posso ficar torrando aqui, não. Senão é GG. Mas o negócio, você vê como é que a fase é curta? O negócio é que eu morri de propósito pra tentar pegar o atalho e não consegui. Mas é assim, você tem que cair na animação de voando. Você cai naquela plataforma e dá um socão. Aí você cai, ele tem energia de tanque. Aqui, ó. Nesse tanque tem aqui, inclusive, ó. Vou até pegar aqui que eu gastei um. Já tem um aqui, inclusive, ó. Toma. Essa parte escorrega demais, essa parte, ó. Esse aqui é um gelo que escorrega muito, velho. Tem que ter muito cuidado aqui agora. Ah, vacilei, peraí. Essa parte aqui é doideira, que essa parte fica vindo os... Esses escudos, velho. Peraí, deixa eu esperar ele passar. Calma. Vai dar rasteiro, ó. Ah, não. Ah, vacilei. Fica assim, entre as duas, ó. Vai embora. É, nem precisava ficar entre as duas, não. Aqui é o seguinte, ó. Vai equipar o jet. Se você for pela esquerda, pela escada, vai ter o sub-tank, se não me engano. Porque eu falei que é o caminho bom, no caso. É um grande atalho. Eu vou tentar pegar e pular, ó. Ó, você vai usar o jet na hora certa, ó. Calma, espera. Ó. Não, não. Calma, fui muito antes. Calma. Espera aquele... Quando aparecer aquele banquinho lá em cima, perto, ó. Calma. Deixa eu esperar o time. Espera. Vai embora. Entendeu? Para aqui, troca bem rápido pro Mega Man e dá rasteira. Entendeu? É assim. É a forma mais fácil de passar isso aqui, ó. Do que você ficar nos banquinhos. Nos banquinhos é triste. Aqui você pode passar atirando bem rápido. Aqueles carinhos é chato, ó. Atira duas vezes bem rápido, porque ele não pula em cima de você, ó. Viu? Bem rápido. Vai bem rápido mesmo, ó. Pronto. Vai embora. Pronto. Quebrou. Vai ter um sub-tank. Exatamente. Vai ter um sub-tank bem aqui, ó. Olha lá. Eu falei, ó. Caso você tenha... Ai, você trocou uma vida, velho. Ah, moleque, mano. Aqui vai ter o poderzão, ó. Vou encher o gelo. É a minha chance agora, ó. Como eu perdi lá atrás... Encher o gelo. Ó, tem que encher o gelo. Tem que encher a lança. Tem que encher o fire. É um pouco triste, cara. Isso aí. Realmente, porque... Eu perdi aquele grande atalho lá atrás. Vou ter que ir na doida agora. Aqui, eu vou ter que subir aqui, ó. Aqui, eu vou ter que subir pra encher alguma coisa. Nossa, mas como é que eu vou... Trocar em tempo real, velho, aqui? Vai ser doideira. Será que eu consegui? Vou encher a lança. Olha, né? Consegui mesmo? Cara, isso foi doideira, hein? Aquele sangue, ele é... É muito arriscado de pegar aquele sangue. Mas é, tipo assim... Beber o ridículo. Eu nem vou arriscar. Vai pegar aquele sangue, mas nem a pau. Porque assim, aquele negócio aqui, aquele negócio aqui... Pra você bater a cabeça no espinho ali... É dois tempos, velho. Ó, ó o pulo final, como é que é triste. Vai, chefe aqui, aqui mesmo, cara. Tô até esquecendo tudo. Ah, é, o ventinho. Nossa, muito fraco. Muito fraco. Aqui pro ventinho. Só você ficar pula e atirando. Pula e atira. Pula e atira. Pula e atira. Bem rápido aí na cola dele, ó. Quer ver? Olha isso, ó. Ó. Atira, atira, atira. Vai embora. Vai assim, ó. Tá vendo? Tchau. Sem tomar dano. Muito fraco. Freguei demais. Pra compensar as capetações que veio, né? As dificuldades que veio aí. Isso aqui até que ajudou bastante. Vê que eu tô quase lá, pessoal. Tô quase conseguindo fechar a coletanha do Nintendinho, hein? Quase lá, seu Willy. Seu Willy tá chegando sua hora, Willy. Aqui, ó, boss rush, inclusive. Essa fase é minúscula. Minúscula. Mas você pode morrer passinho se você bater no desespinho lá, ó. Primeiro, história o elevador. Calma. Agora eu vou começar a encher os poderes aqui, ó. Vou encher esse aqui, o ataque de gelo, que tá baixo. Calma, vai na paciência esse aqui. Porque se o ventinho te puxar, ela tem outra Nenji-Tank aqui, ó. Só faz o seguinte, ó. Vai pegar o Nenji-Tank, você tem que dar um pulão, ó. Não, não é pulão, não. Calma. Pera aí, deixa eu ver aqui. Calma. Vê o que eu falei? Por que eu não usei o Jet? Por que eu não usei o Jet? Por que eu não usei o Jet? Por que eu não usou a cabecinha ali dentro? Vem o que eu falei? Tá vendo o que eu falei? Como é que essa parte, ela parece que é inofensivo, mas não é? Fala disso, cara. O ventilador, ele... Porque ele nem aparece na tela, mas ele te quebra. Só usar o Jet, porra. Brincadeira, ó. Olha lá, ó. Você detona! Isso aí. Eu vou mesmo agora, ó. Aqui você tem que fazer o seguinte, ó. Você tem que dar um pulão voando, ó. E o Jet, ele te puxa, tá vendo? O ventilador, ele vai te puxando. Aí eu quero... Beleza, eu quero encher o poder aqui. Vou encher o... O Blast, o fogo. Porque o vento ali, a gente... O bichinho de gelo lá, ele não é tão... Ele é freguês. Tem outra aqui pra encher aqui, ó. Vou encher o Storm aqui, ó. Beleza, tomei dano, faz mal. Aquele Life é o seguinte, ó. O que você vai fazer, ó. Vai equipar o Jet, presta atenção. Pula voando. Detona o ventilador primeiro, depois você cai lá, ó. Deixa eu ver se esse peixe drop a Life também, ó. Agora você cai, ó. Só, só, não avança muito, senão o ventilador volta. O peixe vai voltar, sabe? O peixe vai voltar. Detona esses bichinhos aqui. O Boss Rush ali em cima. Matou esses bichinhos aqui e chegou no Boss Rush. Isso aqui é chato, isso aqui de cima, hein, véi. Só ficar aqui de cima ali, ó. Você vai na posição certinha, você detona ele. Pronto, pessoal. Boss Rush, vamos lá. Eu tô... Vou ver quantos sub-tanks eu tô. Tô com nove sub-tanks, meu irmão. Se não zerar aqui agora, não zera nunca, véi. Às vezes quando esses chefes dão umas apeladas, né? Quem é o primeiro mesmo? É Yamato. Beleza. O Yamato é o... É o Machado. Machado, gente, tipo... Tem que tentar não torrar muito, porque o próximo chefe é só no Machado, entendeu? Tem que tentar economizar o máximo, assim. Tentar. Não é garantir que você vai conseguir, não. Porque, realmente, quando ele dá umas apeladas, ele fica fugindo, véi. Ele fica pulando muito alto. Ó. Toma, deixa ele ficar exposto. Já era. Beleza. Economizei o máximo. Olha só. Nossa, o Machado é muito talo, véi. Nossa, isso já tá muito bom. O chefe tá no papo, o último chefão. Que é o Willy, né? Pela primeira vez na história, o Willy, ele não tem duas etapas. Ele, tipo, ele... Você não mata ele, ele foge. Você mata ele, zerou. Aqui, ó. A mesma coisa. Você fica no canto, ó. Pula, atira, fica bem no cantinho. Tá vendo? Ó, mesmo quando ele faz isso. Não tem jeito. Quando ele vem pro seu lado, ó. Geralmente ele pula pra trás. Geralmente, tipo assim. Noventa... Noventa... Noventa porcento de chance ele vai pular pra trás. Geralmente. Isso é uma coisa que eu constatei, assim. Bora. Toma. 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 Bora. Toma. Só mais um tiro aí, é veneno, ó. Vem ali, ó. Só porque eu falei, ó. Já era. Ele ia vir pra cima de mim, você viu? Eu quebrei ele na hora. Agora aqui, aqui, hein? Ih, aí. Ó o freguês aqui, ó. Fregês nosso aqui, ó. Fregês nosso de cada dia. Esse aqui é o... É a lança, inclusive. Ó, minha filha, ó. Só, ó. Beleza. Só ficar assim. Você ficar pulando igual um sapo, ele é meu. Eu tô errando o tiro tudo. Tá lindo aqui, ó. Fica longe. Afasta. Se você não conseguir ficar nisso aqui, já era. Ó, eu até pulei sem querer. Fui da rasteira e pulei. Porque, tipo assim, essa parte você pode esbanjar os poderes. O negócio é que você tem que economizar o machado. O machado tem que economizar, porque não, entendeu? Aqui você pode esbanjar tudo, ó. Você vai equipar a massa aqui. Que é o ponto fraco dele. Isso. Começou no pattern. É excelente. É isso que eu quero. Eu quero você assim. Isso, garoto. Fica assim. Fica assim que você é meu. Tchau. Nossa, e dá bem que ele fez esse pattern. Freguei-se pra mim. O negócio é que eu não vi um índio, velho. O índio vai ser pepino. E o índio vai me detonar. Vou tomar Hawkman. Você quer aquele esquema, gente? Aqui pro Flash, ó. Ó. Aqui ele atira. Esse... O outro ataque da ele dá um tiro, ó. Você vai ficar esperto. Não usa antes de ele parar de piscar, entendeu? Senão você vai gastar a toa. E vai ter que matar ele no Buster. Pode ser um pouco mais difícil. Pronto. É. Falei. Pode torrar todos os seus poderes aqui. Não faz mal. Porque a gente vai usar só o machadão mesmo. Vai ficar sossegado. Tchau, agora é um índio. Quer ver? Agora o bicho vai pegar. Tá pra ele gastar o sub-tank aqui. Porque esse cara apela, velho. Esse cara... Ele quer apelar. Ele apela. Esse cara aqui não é brincadeira, não. Ele fica... Ele fica andando pra cima de mim. Tá vendo? O que ele faz, ó. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Calma. Bola nele. Ó, beleza. Vambora. Agora vambora. Agora tô aqui. Vambora. Mas quebrei. Hum, detonei a criança. Crianças bem detoné. Deixa eu ver quem agora... Esse aqui, ó. Flame Man. Com o poder de vento fica bem mais fácil que o ponto fraco dele. Mas aí eu tive que começar com o Buster Gameplay. Vocês viram, né? Que até morri pra ele. Olha o de vento. Como é que ele detonei, ó. Como é que tira a life dele, ó. Que coisa linda, ó. E o vento. O vento atravessa o foguinho que ele joga. Aquela barreira de fogo atravessa, entendeu? Por isso que é mais fácil. Mas time quebrou mesmo assim. Pronto. Beleza. O chefe achei que ele ficou bem apelão, cara. Tipo assim, porque o foguinho que ele joga é aleatório e fica fazendo barreira, velho. É ouvido se enfrentar ele. Agora é o fogo contra o Blizzard Man. É o Blizzard Man, eu acho, um dele. Tem que ir pro foguinho e vai embora. Mesma coisa. Fica no canto, ó. Pula. Atira. Ó. E curralou? Beleza. Curralou, né, filho? Aí você gosta, né? É disso você gosta, né, filho? Olha onde ele tá, velho. O chefe nunca fica aqui, velho. É brincadeira. É sempre que me quebrar, velho. Não é possível. Não vou gastar sub-tank aqui não. Nem rapaz, velho. Tá louco, bicho. Sub-tank é lá pro ilha agora. Pronto. Vamos lá. Já era, pessoal. Pode ter... Deixa eu ver. Não. Calma. Vou deixar o fogo antigo. É agora, bicho. Agora é a parte final. Vamos lá. Vamos zerar esse troço agora. É agora. Aqui, ó. É o seguinte, ó. Você vai equipar o machado e vai cair pra esquerda. Você vai ter um recharge bem aqui, ó. Pra esquerda. Equipe cai bem rápido. Vambora. Deixa o machado no talo. Agora você vai equipar o foguinho. Vai ter tipo um robôzinho, aqueles robôzinhos que caem nos capacetinhos. Você vai atirar no foguinho, vai detonar ele bem rápido. Vai embora. Olha só isso. Opa. Nossa, vai ter que pular bem alto. Não dá muito alcance, não. É quatro tiros e ele detona. Pronto. Agora vai vir o Ed. Vai jogar um item pra gente relatório e já atirar no ID já, ó. Tá vendo? Essa fase é minúscula. Aí. Detetou pra uma vida. Equipe o machado que é agora. Agora é machadão, hein. Ah, sim. O machado é aquele negócio. Tenta não esbanjar muito. Porque as três etapas são com o machado, entendeu? Assim, o ponto fraco dele é o machado. Ele é gigante a primeira etapa dele. É mais fácil se acertar ele. Aí, calma. Geralmente ele começa pulando, ó. Agora ele vai pular pra cá, ó. Ele fica fazendo isso aqui o tempo todo, ó. É só tentar esquivar essas bolas que ele joga, ó. Geralmente tira um life, ó. Tira um life considerável. Pronto. Segunda etapa. Agora fui bem. Não errei nenhum tiro. Agora o pattern ele vai mudar só um pouquinho agora. Que negócio é que ele não vai ficar pulando tanto, assim, entendeu? Tá vendo, ó. Pronto. Última etapa. Agora ele fica bem menor. Você tem que acertar no momento certo que ele aparece. Tem que dar só ele aparecer. Ó, já errei o tiro. Beleza. Tá só ele aparecendo na sua linha de visão. Vou usar o sub-tanque. Vou arriscar, não. Tô com nove sub-tanques mesmo. Agora é hora de esbanjar o sub-tanque. Agora é a parte final agora mesmo. Ó onde ele aparece, véi. É, 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 aqui temos isso de sorte. De jeito não. Ó, beleza. Vambora. Deu pra atingir duas vezes. Vambora. Vambora. Pra você falar em cima. Duas vezes. Isso foi. Mais um. Yes! Toma aí, ó. Yata! Coletânea de Mega Man, bicho. O canal aí, ó. Registrado, mano. Toma aí, Willy. Tá preso, bandido. Eu sei que no Mega Man 7 você volta, depois você volta. Mas por enquanto você tá preso aí, ó. Tá das grades, seu bandido. Virou até no jornal aí, ó. Olha lá. Triunfante até que fim, o Mega Man prendeu. Prendeu o Dr. Willy e trouxe justiça. O notório Dr. Willy. Trouxe justiça. É, sentenciado a prisão pelos seus crimes. Dr. Willy agora. Tá falando do Dr. Willy agora, que no caso ele manda, ele manda aqui numa cela agora. É, aí. E depois de muito tempo, o mundo está em paz agora. Até que enfim, como se fosse. Tá aí, agora começa o staff. E os créditos, os créditos são bem legais. Porque mostra todos os chefes, assim. E vai mostrando, assim, ó. Tá vendo? Os chefes no seu habitat e os ataques dele, assim. Ó legal. Agora, assim, agora eu só vou falar minhas impressões sobre esse jogo. Impressões sobre esse jogo. Eu acho o jogo médio difícil. Realmente, assim, tem algumas partes, assim, que são bem traiçoeiras, velho. Tipo, por exemplo, aquela fase lá do Planting, né? Aquela fase dos trampolins. Muito traiçoeiro. Aquela parte, vocês viram aquela parte que eu... Que você tem que dar um pulinho no banquinho pra quebrar a parede. Cara, aquele pulo é ridículo, velho. Tem que dar um teco, assim. Que negócio, se você pular muito pouco, você cai. Se você pular um pouquinho alto, ele bate no espinho. Tem que ser um pulo ultra-preciso. Tem que ser um pixel perfect. Absurdo, ali, velho. Tem uma manha pra passar ali mais fácil. É que eu acabei esquecendo depois. Tem que ver como é que faz isso. Entendeu? Vai mostrar os créditos aqui? Vou até... Vou até adiantar aqui um pouquinho, porque esses créditos são longos. Mas é isso aí, tipo, tá vendo? Aí ele fica mostrando os créditos. Pode ser só bater o registro mesmo. Aí mostra aqui todos os personagens, assim, tipo... Quer queira ou não, isso aqui pra época foi uma grande adição, assim. Porque você percebe, os Mega Menys não tinham isso. Essa questão de ficar mostrando, assim, os personagens, o seu habitat, como é que o ataque... Quer que... Essa parte não é uma boa que você consegue entender como é que os chefes se comportam. Tipo, depois você zera... Por exemplo, por exemplo, assim, por exemplo, assim, suponha que você zerou e viu... Você não entendeu como é que o chefes ataca direito, que ele te quebrou. Você vê isso aqui, ó. Tá vendo? É os ataques dele, ó. É engraçado que fica atacando sozinho pras paredes, assim, né? Mas é isso aí. Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui é o último que vai mostrar. Deixa eu ver. Esse aqui é o Windman. Michael Leader. Foi o americano que fez. E a Mato Me. Não é o último, não. Vamos lá. Aqui é o... Agora começa a rolar os créditos, beleza? E é isso aí, pessoal. Se for as minhas impressões, é um jogo médio difícil. É um jogaço. Porque é um jogaço que foi feito na introdução das armaduras dos personagens. Foi bem legal isso aí. É óbvio que já foi uma visão lá pro Mega Man X, alguma coisa assim. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham curtido toda essa série do Mega Man do Nintendinho. Foi doideira fazer. Eu aprendi muito com esses jogos. Aprendi a evoluir como jogador também, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido a jogatina aqui do... A jogatina do canal. Se você gostou do que vir, não foi inscrito. Se inscreve pra dar uma força, beleza? Deixa o like no vídeo. Ajuda bastante o engajamento pro canal. Ajuda o canal a ser reconhecido também. E compartilha com os amigos que gostam de games antigos, beleza? Mas é isso aí, pessoal. Valeu. Foi bem legal fazer essa série pra vocês. É isso aí. Valeu. Fui, pessoal.